Gente, estou aqui na Belly House, terminando minha refeição. Comi aqui 40 gramas de arroz, 150 de patinho, que eu nem sei quem fez, mas estava lá no fogão. E eu comi, sei quem fez a carne hoje. Ficou boa? Ficou boa. Agora o tempero ficou bom, porque ontem tinha ficado um pouquinho salgado. Não, ontem eu não fiz não. Então foi alguém aí que ficou mais salgado, mas aqui ficou gostoso. Aí é certo eu não tenho medo. E daqui a pouco você vai lá tirar foto também, né? Vou fazer isso. Virei modelo, né, não? Modelo. Agora daqui a pouco também pode tirar lá com as gêmeas, né? Porque aí já fica um sal e seis três, fica legal também. Fica legal. Aquela da uva ficou da hora. Ficou foda, né? Camila está aqui na produção. E vocês vão também, então. Camila Moreira. Cruzar. E a gêmea se fez dos momentos. Aqui é a Dilvan, um instrumento novo. Pode tomar. Eu sendo eu aqui. Eu sou eu. Então, e aí agora é só direcionar uma pra não tampar, tá? Pode colocar aí. Camilinha, daqui a pouco pode ir. Chamar o Fabrizio pra fazer com elas também aqui dentro, beleza? Como é que acabei meu prato aqui, Fui? Hello, Pony. E agora... Daqui a pouco é você, hein? É nóis. Tirar as fotos. Pony chegou aqui ontem. A gente ainda não podia divulgar ele, mas agora pôde. Tinha um foda espetinho, né? Faz um exercício mesmo, Pony. Tipo assim, tá pesado. Força. Não faz assim pra casa, pra mim. Só isso. Não faz demais. Aí, ó. Agora sim. Fod bodybuilder, cara. Vamos ver o meu lado. Só porque você tá estourando ali. O bala tá repetindo, tá ficando estouradinho. Segura. Galera, tá enchendo o banheiro, viu? Enchendo o banheiro. Vem, 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 vem. Fala, você veio. Você tá lavando ou enchendo? Eu tô lá, tentando lavar, fazendo a gente que tava me tirando. Eu vou, mas eu tinha que dizer que eu acho que ela não tá enchendo. Vira lá. Vira lá. Vira lá. Vira lá. Ai, mãe, eu acho que ela não tá enchendo. Vira, fica. Calma. Tá enchendo, mas o que tá acontecendo? Tem que primeiro limpar, abrir o ralo pra água sair da sujeira. Mas tá demorando a descer. O ralo tá meio que entupido. Que ralo é esse? É esse aqui? Eu não sei. Cadê a trupa do ralo? O Felipe tentou limpar ela ontem, velho. Cadê a piscina? Eu comprei Tessais pra usar nessa piscina, pra gente ficar com espuma, bonito, brilhado. Até hoje a gente não entra nessa piscina, velho. Até hoje. E esse cabe todo mundo junto, velho. O que você quer fazer com sabão em pó? Eu vou passar, vai passar. Mas era melhor lavar com detergente que sabão em pó. Sério? É, ué. Sério? Detergente é sabão, por exemplo. Não, mas sabão em pó dá, deixa. Mas sabão em pó vai estragar o negócio. É garoto homo, gente. Não, é nem homo não, é barato e play mesmo. Barato e play mesmo. Agora os meninos da Barato e Play mesmo e o Tony. Vocês estão me tirando foto aqui, ó. Motivacional. Vai. Vamos, vamos, vamos. O Grincenzo e o Garoto e o Carcado. Boa. Vamos. Vamos, Gui. Bora, bora. Faz mais cara feia aqui. Vamos, cara feia. Pesado. Aí. Pesado, músico. Vai, vai, vamos, vamos. Um, estica. Duas. Vamos. Bora. Três. Grita. Bora, bora, bora. Bate nas costas. Vamos, vai, bora. Vai, vai, vai. Vai, mais dez. Vamos, vamos, vamos. Sou diretor de cima. É, mais. 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 Segura embaixo. Segura embaixo. Segura embaixo. Boa. 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 Bate nas costas dele. Boa. Vai, vai, vai. Vai. Boa. 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 Todo mundo falso, né? Falsidade. E o que é isso? É porque assim, vamos, você segura um tempinho, é difícil para você segurar um pouco na pose. Porque eu vou fazer de ângulos diferentes ou de santalho vertical. Sim. Para quem quiser usar feed, histórico, a gente tem um conteúdo maior. Aí ele segura um pouquinho mais para mim, então. Boa. Boa. Isometria, galera. Qual é o bicho que você está fazendo? Olha a posição da fotógrafa, deitar no chão. Tudo para a melhor foto, cara. Por isso que o gnome fica grande nas fotos. Pois é, de final, vai abaixo até eu. Não é, Camila. Já? Já, tá? Tá. Já. Muita gelada. É uma sacanagem isso, né? Caramba. Não, eu nem pego uma toalha. Top. Ó, spoiler. Nuh, ficou da hora essa. Vai mudar. Caraca. Agora o Gui vai ter que fazer também. Lelys, preparando circuito para a Amanda. Camila tinha uma foto com o Pune. E a Amanda ali produzindo na academia. Eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou ajudar as meninas na academia. E provavelmente vai chover. A Amanda vai ter que fazer o circuito numa chuva, galera. Os bastidores aí pra vocês. Olha, o velho você tá pegando aqui tudo que a gente tá encontrando aqui na fazinha. Coda, negócio, pneu. Olha os bastidores da preparação. Eu vou lavar esse pneu. Vai lavar? Tá muito sujo, né? Quer que eu pegue a mangueira ali? Quero. Vai ser que lava, cara. Tá, ué? É. Ainda tô com a lente aqui na casa. Vou passar a lente em algum lugar, senão a cabeça estragou. Quando for pra gravar, vocês falam. Agora? Chega aqui. As meninas estão tentando fazer um challenge. Tô meia hora tentando gravar aqui. Era pra tirar o casal e passar pra outro. Só que até agora não conseguiu. Vai ter que ser outro. Não, não vai cair não, galera. Vai cair não. Pega cinco de pé do lado. Não, não vai cair de pé do lado. Nem foder. Pega de derra. Pega de derra. A galera não consegue ficar pinto do lado, nem sei o que fez. Agora é o filhinho Fabriziz, galera. Bonitinho. Fácil. Tipo, é tipo intercâmbio, ó. Você começa com a perna esticada e dobrada, tá? Vai. Com a Amanda também na academia. Cara feia, Amanda. Garra. Isso é o último. É só competição, hein. Que eu vou pegar. Olha a cara dele. Eu vou pegar aqui. Concentradaça. Você vai pôr os pesos no chão e vai cruzar os braços igual a ela. Isso, encosta nele meio, igual, tá vendo? Ah, eu não sei o nome dessas duas. Que enquete? Tá vendo que ela ficou um pouquinho de diagonal no ombro dele? Isso. Dois mil anos depois. Hoje terminar meu cardio, treinei hoje o ombro do lado. Os treinos de ombro estão ficando bem pesados, mas essa é a intenção, né? Agora, pedi aqui uma saladinha. Saladinha, 150 gramas de frango e muita salada aqui. Um balde de salada. Talvez eu nem vou comer tudo, mas vou comer todos os franguinhos, né? Porque é a proteína. E coquinha zero. Tem até meu nome já. Terminar de comer aqui. Depois eu vou ir pra casa. Estamos indo e voltando. E é isso. Olha, beleza. Eu fiz ótimo. Enquanto uns, como salada. Tu tá aqui, ó. Sanduíche pra tá. Não, amor, né? Delícia. Não, e aqui, Vitor pediu ainda. Olha só. Ele é feliz ainda. Ô. Coca normal ainda? Tem que crescer. Ah, tá. Entendi, né? Então você tem que comer uns cinco desses. Obrigado, né? Não, uns cinco. Tem que comer três filhos isso daí. Tem que fazer isso. Fácil. Você fala o quê com esse sanduíche? Faz isso? Véi, ainda bem que eu sou vegetariano. É, amigo. Chega. Faça longe. Fô, subiu até pro quarto. Quer nem olhar pra cara do sanduíche. Só faltou uma coisa aqui. Você comeu sua pizza? Não, hoje eu comi sushi. Sushi não, japonês, né? Salmãozinho, creme e cheese. Nada fora da dieta, não. Na sua dieta tá pra ganhar massa. Massa, então tô tranquila. Se eu tudo que puder comer, eu tô comendo. É a genética dos deuses, né? Você tá rindo. Queria poder comer essa pizza. Tudo bem, né? Vai, tá gostoso. Amanhã eu vou comprar bacon vegetal, carne vegetal, fazer uma batatinha no airfryer e eu vou comer, entendeu? Coloca o seu nome, hein, senão não vai aparecer. Não, mulher, vou fazer e já vou comer já, na minha hora. Não, vou fazer e comer pronto. Que não tá ali, ó, focado na dietinha. Ó, focado. Não, e ele que fez ainda. Sim, ó. A gente não pegou esse momento, galera. Não. E olha que não erraram, hein? O Vitor agora tá comendo hambúrguer. Não, não. Mostra aí, Vitor. Não tem como esquecer, não tem? Não tem não. Olha aqui. E parece que tá gostoso, hein? Pô, ruim eu vou ficar muito decepcionado. É que eu quero saber que dia que eu posso fazer uma refeição livre. Você? É. 31 de fevereiro. Nossa. Mas você, você, qual foi a última vez que você fez refeição livre? Ué, tem muito tempo, muito tempo mesmo. Foi no madeiro. É, muito tempo, ou seja. Mas você não pode não, porque semana passada você ficou três dias sem treinar. Nossa, Vitor. Eu comei um muffin. Não, um muffin pode. Não, um muffin na dieta, pô. Um muffin na dieta. Tá dentro dos macros. Sabe o que tem naquele muffin lá? Cinco muffins gastam uma banana só. É uma banana, uma colher de pássaro, amendoim, fermento e whey. E eu comi só um dos cinco. É suave. Tipo, é... Pô. Isso é da hora. Pô, você quer me ferrar mais ainda? Não, eu quero te ajudar, minha. É ótimo. Te ajudar. Mesma coisa que eu falei com o Fabrizinho ali, ele, nossa, eu estou pegando o meu pé hoje no treino. Eu falei, eu estou pegando o seu pé, não. Eu só quero que você evolui, faz o treino que eu te passei. Olha o Fabrizio, na elevação frontal. É? Parece que ele está dirigindo um bobão. Não, mas é sério, eu não vou poder fazer tão cedo? Olho não. Nossa, peraí. Que isso, tem mais de um mês que eu não faço. Um breve. Meu corpinho está fingindo para o meu sanduílio. Tchau, tchau, tchau.